No ar, 1 minuto com Deus Ele não cumpre as suas obrigações Não se comporta como o homem da casa Por exemplo, uma lâmpada na casa queima Aí a mulher avisa o homem Ele diz que vai trocar e não troca Ela chateada acaba trocando a lâmpada E pouco a pouco a mulher vai assumindo com muita competência O papel que era do homem E o resultado é que o marido por sua vez fica chateado Ao saber ou ao ver que a esposa está preenchendo os espaços Que era para ser preenchido por ele dentro do relacionamento Homem que não quer que a mulher tome o controle das situações dentro de casa Deve comportar-se como um marido de verdade Honrando seus compromissos e sendo um complemento da sua esposa no lar Pense nisso, que Deus te abençoe Até o nosso próximo Minuto com Deus Você ouviu 1 Minuto com Deus Com o Pastor Melke